Caia na risada da desgraça, pelo amor de Deus Caia na real que eu te fiz acontecer, eu fui eu Leia no jornal, passa mal, pede um copo d'água Veja na TV, tudo certo, é tudo água preta Sai agora, cara, saia, vem a outro carcara Para de jogar porrinha, para, cartas para embaralhar Os fios da minha aranha, solta a minha teia Saiba se quer passar bem Saiba se quer passar mal Aqui não tem destino Nem Deus, nem meu menino Pisa na grenada, troca a fraude, leite na colher Falta o que me falta, me devolta uma manhã qualquer Sei que sou um cara, sei que é a gente que você quiser Quem mandou gostar, beija a venta, canta trepar de pé Sai de trás da minha frente Vá se suicidar Para de querer beijar meu dente Um beijo de água do mar Acaba de fingir o que te deu na telha, já ficou velha Saiba se quer passar bem Saiba se quer passar mal Aqui Ninguém te ensina Nem Deus, nem eu menina Caia na risada da desgraça pelo amor de Deus Caia na real O que eu te fiz aconteceu Fui eu Leia no jornal Ou passa mal Pede um copo d'água Veja na TV Tudo certo É tudo água preta Sai de trás da minha frente Vá se suicidar Para de querer beijar meu dente Um beijo de água do mar Sai agora, cara, saia Vem a outro carcara Para de jogar, burrinha Para Cartas para embaralhar Os fios da minha aranha Solta a minha beia